Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Luciana, criadora desse canal. Tudo bem, meus amores? Eu espero que sim! Hoje eu vou mostrar pra vocês um cantinho aqui dentro da minha casa, tá? Que eu amo ficar. Eu acabei de arrumar esse cantinho pra mim. Gosto de me sentar nesse lugarzinho, ficar olhando as minhas plantas, ficar olhando meus jardins. Deixa eu chegar aqui pra vocês. É no terraço da minha casa. Ele é bem pequenininho, mas eu fiz um cantinho bem gostosinho pra que eu pudesse ficar ali, descansar, ler um livro, até mesmo passar um tempinho no celular, né? Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu estou na minha sala e aqui é esse pedacinho aqui, bem pequenininho, é um terraçozinho bem pequenininho. Eu coloquei essa mesinha. Quem é mamãe e papai de suculenta, em todo lugar da casa tem que ter uma suculenta. Então aqui, nessa mesinha aqui, ó, eu coloquei esse arranjinho com algumas suculentas e alguns cactos. Olha que fofo, nessa mesinha que eu tenho um arranjozinho já bem velhinho, artificial. Minha cadeirinha, minha poltrona. Eu tenho outra poltrona, mas infelizmente não cabe aqui, né? No terraço. Aí eu coloquei a minha zamiocuca, linda, que ela tá maravilhosa. Olha só como ela está linda, com uma folha imensa ali pra fora. E coloquei esse arranjinho aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar um pouco escuro porque tá bem nublado aqui. Eu estou com a luz acesa, mas ainda vai ficar um pouco escuro. E aqui estão algumas suculentas minhas de meia sombra. Porque aqui nesse terracinho, meus amores, só pega o solzinho da manhã, tá? E com certeza elas vão amar esse solzinho aqui, ó. Algumas suculentas minhas. Esse bebê ripsales aqui. Aqui eu tenho uma aloe aristata bebê. Tenho essa daqui, que eu não sei o nome. Mais um aloe. Aristata que tá aqui, crescendo, fica linda. Tenho essa daqui também, ó. E as minhas cachorrinhas estão brigando, tá, gente? E aqui eu coloquei mais três. Olha só. Lindas. São minhas filhinhas, que eu amo. Ó, tenho essa lindona aqui. E mais essa aqui. Deixa eu mostrar bem bonitinho pra vocês. Elas ficam nesse cantinho aqui. Levando todo sozinho da manhã. Olha só. Gente, eu tive que pausar o vídeo, porque as minhas cachorrinhas estavam brigando as três juntas. Então eu parei o vídeo pra conversar com elas três, tá, meus amores? Mas é aqui tá esse meu cantinho aqui, ó. Que eu gosto muito de ficar. Aqui tá meu macramê. E daqui, gente, eu tenho a vista aqui, ó, pro meu jardim. As minhas rosas do deserto ali. Ali está o meu rabo de macaco e o rabo de gato. Ainda vou arrumar, tá, essa parede aqui, ó. No verão, essa parede pega muito sol o dia inteiro. Então eu vou colocar algumas plantas que gostam bastante de sol vão ficar nessa parede. Hoje tá bem molhado. Não sei se vocês conseguem ver aqui no chão por causa da chuva. E hoje tá chovendo um pouco. Mas é isso, meus amores. Esse cantinho aqui, ó, é onde eu gosto de ficar. Pra descansar um pouco. Pra ler. E pra pensar em vídeos pra vocês. Bom, que Deus abençoe vocês, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like, se inscreve no canal, tá, gente? Beijos, tchau! Tchau!